Oi, oi, oi comunidade! Daqui a pouquinho eu e Pedro Zambarda vamos receber na live da tarde um baita time de convidados, começando pelo jornalista Walter Casagrande, o deputado federal Glauber Braga, o Boulos, os atores Angela Dipp e Gustavo Mendes. Olha só que turma, tá imperdível, tá bom demais. A gente espera vocês!